Eu sou, nasci no interior, no estado, eu sou filho de Limoeiro do Norte, região Jaguaribã. Vim pra cá com 16 anos, 17 anos, e aí passei a gostar do Ceará e frequentar o estádio Presidente Vargas. Eu entrei em 80, quando o Franzé Moraes foi eleito, a primeira vez no Ceará, que ele teve outras vezes. Então eu já me aproximei, porque eu já o conhecia e me aproximei e fiz uma assessoria na parte de futebol. E nessa época, antes de terminar a gestão do Franzé Moraes, em 81, aí o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, saiu. E então eu fiquei, fui eleito vice-presidente de futebol. Em 82 foi que o Danilo entrou, 82, 83, o Viena. Eu continuei. E aí outros entraram, depois entrou o Antônio Góes, o Franzé que esteve de novo aqui, mas foi uma passagem rápida. E eu sempre continuando, porque eu tinha um pouquinho mais tempo e tal, e fiquei participando sempre da diretoria. Eu assumi umas três vezes a presidência do Ceará. Eu tenho várias, mas a que mais marcou foi um jogo no PVE, decisão do campeonato, em que o Fortaleza jogava pelo empate. E o jogo estava se encaminhando para o final e estava empatando, fortalecendo o campeão. E nos outros minutos, acho que uns três ou quatro minutos para o final do jogo, houve uma falta. na entrada da meia lua ali da Grande Água. E nós tínhamos um jogador, o Ceará tinha um jogador chamado Epano Vitor. E ele bateu essa falta muito bem. E a bola bateu numa trave, passou pela barreira, bateu numa trave, passou por trás do goleiro, bateu na outra trave e entrou. E aí, meu amigo, a torcida do Fortaleza quebrou o estádio do PV. Foi uma coisa maravilhosa, a sensação. E o Ceará foi campeão e deu confusão. O Luiz correu, ele ficou vestiado e fugiu. Por verdade, a torcida iria se vingar do Luiz. Mas foi realmente uma emoção muito grande. Eu, graças a Deus, durante essa época todinha, só para eu lhe acrescentar, eu não deixei inimigo nenhum aqui. Não criei nenhuma malquerência com ninguém aqui. Saí, graças a Deus, quando eu volto aqui, sou bem recebido. E, na verdade, eu fazia muita amizade com os funcionários, com o treinador, com o preparador físico, com o pessoal da comissão técnica, com os jogadores. Muitas vezes, na época do Franzé Moraes, eu era Chaves, acerta o bicho do campeonato com os jogadores. Então, eu ia para a concentração, ia conversar com um grupo, não eram todos, era nomeado um grupo de jogadores para a gente decidir. E eu ia conversar com eles, ia acertar. Todos gostavam de mim, modesta parte. E acho que isso eu fui ficando. Quando entrava um presidente, eu só aceito se o Chaves ficar, porque ele tem mais tempo e tal, e pode se deslocar. Viajei muito para o interior, viajei o Brasil inteiro, para o Ceará, nessa época. Acho que, por causa disso mesmo, dessa minha maneira de ser, de tratar com o pessoal da imprensa, me dei muito bem com isso. É, eu tenho um campo lá no centro de treinamento do CT da Itaiquinha, que recebi o meu nome. Foi Evandro Leitão, o presidente Evandro Leitão, que determinou isso, estava na placa de inauguração. Esse campo, com o meu nome, me dá muito orgulho também. É uma lembrança que ele teve, de me homenagear com isso, e eu fico muito feliz com isso. É, quando eu saí, foi em 94, depois que a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil, um jogo muito comentado lá no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio. O César João foi expulso injustamente. Aí, eu fui, eu saí do Ceará e fui ser presidente do Conselho da Liberativa. Eu fui presidente do Conselho, dois mandatos. Olha, realmente, o meu amor pelo Ceará é muito grande, entendeu? Eu dei, como eu disse, quase esses 15 anos que eu passei aqui, eu acompanhei o Ceará sempre, nos campeonatos cearense. Não tinha esse problema, vamos jogar em Juazeiro. Aí, eu vou. Não tem problema, eu vou. Então, eu sempre me pus à disposição, por causa da vontade que eu tinha de ver o Ceará como é hoje. E, graças a Deus, estou vendo. O Ceará hoje é um clube. É um clube respeitado no Brasil inteiro. O Ceará, o Ceará, como eu entendo, é um estado de espírito. Aquele que quiser entrar na direção do Ceará, ele precisa conhecer o futebol, conhecer a administração do futebol, porque não é fácil administrar um clube de futebol como o Ceará, é administrar uma indústria de paixões. Aquele que quiser entrar na direção do câncer, é um clube de futebol como o Ceará. Ele precisa ter um clube de futebol onde você achou o clube de futebol, Obrigado.